Encontrei entre as velhas lembranças Seu retrato e suas cartas de amor Tudo aquilo que eu já quis um dia E que agora não tem mais valor Suas cartas que eram poemas Eu relia a vibrar de emoção Hoje em dia não tem mais encanto Coisas tolas e sem expressão Não é justo que eu guarde comigo Suas lembranças se nós terminamos Vou rasgar o seu retrato e também Todas as cartas que um dia trocamos Por amor quando a gente se quer Não há coisas que a gente não faça Mas se um dia este amor chega ao fim A lembrança de então perde a graça Não é justo que eu guarde comigo Não é justo que eu guarde comigo Suas lembranças se nós terminamos Vou rasgar o seu retrato e também Todas as cartas que um dia trocamos Por amor quando a gente se quer Não há coisas que a gente não faça Mas se um dia este amor chega ao fim A lembrança de então perde a graça